As forças de segurança israelita desalojaram cerca de uma centena de palestinianos acampados na faixa de Gaza. Os palestinianos protestam contra a construção de um novo colonato no chamado setor E1, que cortará literalmente a faixa de Gaza ao meio. A evacuação do acampamento tem bases legais, explica este porta-voz da polícia israelita. A operação foi levada a cabo por ordem do governo e do tribunal após um aviso de que a entrada nesta área era ilegal. Os manifestantes foram desalojados, mas o tribunal está ainda a discutir se as tendas serão igualmente removidas ou não. Para este deputado palestiniano, é injusto. Isto é um sistema de apartheid. Autorizam os colonatos israelitas ilegais numa terra roubada e prendem-nos a nós, os palestinianos, que estamos a resistir da forma pacífica à ocupação e à instalação de colonatos. A construção de colonatos no setor E1 esteve congelada durante anos. Benjamin Netanyahu trouxe de novo para a Ordem do Dia como medida da retaliação quando a Palestina passou a ter estatuto de Estado não-membro da ONU.